É a pobreza que o abastado estranha Na casa do pobre feliz, Deus é aprendiz Na casa do rico avarento, Deus é como o vento Na casa da beira da estrada, Deus é passarada Na casa do coração, é transformação Na casa do interior, Deus entrou, Deus entrou Na casa do imperador, Deus tentou, Deus tentou Na casa da velha rendeira, Deus é cozinheira Na casa do velho artesano, Deus é criação Na casa pequena de telha, Deus é uma abelha Deus é uma aranha, Deus é a poeira Deus é a pobreza que o abastado estranha Na casa do pobre feliz, Deus é aprendiz Na casa do rico avarento, Deus é como o vento Na casa da beira da estrada, Deus é passarada Na casa do coração, é transformação Na casa do interior, Deus entrou Na casa do interior, Deus entrou, Deus entrou Deus entrou, Deus entrou Na casa do interior, Deus entrou, Deus entrou 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 Obrigado.